Hum, olha o que acabou de chegar na minha mãe pra mim. Aguarda que vai ter um boxe. Bem, então agora eu vou estar fazendo um boxe da cafeteira. E aqui na frente tem a nota fiscal, vem o papelzinho com o endereço. E eu tava lendo aqui atrás, deixa eu virar, é ó, que a Rana, quer dizer, quer ver o que que é? Então, aqui atrás fala pra montar o seu cachepô, né? Ou seja, você corta a caixa aqui nessas linhas e você monta um cachepô. Ou seja, pensando no meio ambiente, né, em reciclar os materiais. Então, agora eu tô com a tesoura na mão e eu vou abrir. Vamos ver como que ela vem. Uma mão só é meio difícil, né? É isso. Já tamo aí. Agora, vamos ver como que vem. Tcharanãnã. Eu comprei duas capas, duas caixas, né? Deixa eu abrir lá. Assim. Ó. E, finalmente, estou tendo a minha cafeteira. As caixinhas das cápsulas. Eu peguei o chocotino caramelo. E eu peguei também o chocotino tradicional. Ah, não reparem na minha unha, não. Eu tô fazendo um trabalho aqui com artesanato. E tô usando cola, então acaba saindo e eu não fiz, né? Tudo bem. A cafeteira, ela vem deitada. Deixa eu ver. Ah, tem uma alcinha aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí eu volto pra poder tirar a cafeteira de dentro da caixa. Então, eu coloquei assim a cafeteira. E as caixinhas das cápsulas, olha. E vou abrir. Ai. Aqui vem umas... Os outros modelos, acho. Que tem a indicação como que uso. Também, né? Aqui... Ah, é desse lado aqui. Fala que é pra limpar ela primeiro, né? E do lado de cá, como que... Aqui, como que bota a cápsula. Aqui, ó. Ó. Isso aqui deve ser... Get Me Start. Como que usa, né? Manualzinho. Os sabores que tem. Aí, tem o manual mesmo. Isso daqui deve ser... Garantia. Começando... Com a base aqui em cima. Agora, vou tirar esse papelão. Ai, tá embrulhadinho. Ai, que... Tá bem embrulhadinho. Eu vou ter que... Eu vou dar outra pausa aqui no vídeo pra tirar ela daqui de dentro. Aí, eu volto pra mostrar como que ela vem. Eu não vou tirar esse plástico. Só vou tirar ela de dentro da caixa. Enquanto isso, a Hanna tá que tá que cheira essa caixa. Aí, eu coloquei os controles ali, porque eu sentei no puff que fica aí. Bem, eu tirei ela de dentro da caixa. O fundo da caixa ali vem com uma base. Que é pra ela não ficar dançando dentro da caixa, né? E aí, esse aqui é o fiozinho dela. Vermelhinho, pontinha preta. Bem bonitinho. E ela é três... Três pininho. Esse pininho dela... É um pouquinho mais grossinho. Ele é de 16A. Vou colocar um adaptador pra ligar ela. Vamos ver. Vamos lá. Tirar do plástico. Opa. E... Tcharararão. Tcharararão. Ai, que linda. Que linda. Ai, que pequenininha. Nossa. Olha como ela é linda. Ai, ai. Novinha. Ai, que linda. Dá até pra ver o meu reflexo. Aqui, ó. Pelo... Por ela. Aí, eu sou... Aqui onde coloca a água, né? O reservatório de água. Tá até com um lacrezinho aqui, ó. O pininho. Que eu suponho que aqui escolhe a temperatura, né? Quente ou frio. Botãozinho de ligar. Aqui onde você controla o nível de água. E aí, aqui... Até onde... É... Aqui eu encaixo a cápsula. E aí, com esse plástico aqui. Ai, eu removo ele. Coloco a cápsula ali. Aí, a hora que eu encaixo ele aqui de volta, eu desço a tampa, que a tampa fura e ele já, e seleciona o nível de água. Aí, essa basezinha eu encaixo onde é a cima. Encaixo ela aqui ou aqui no nível mais alto. E onde sai o café, esse furinho aqui, assim. A docegusto da arma. E... Ah, é meu sonho. Ela é muito bonitinha, gente. E as cápsulas de café, vem assim. Não vem tanta cápsula na caixa. Aqui tá marcando... É... 16. Deixa eu ver. Aqui, ó. Marca 16. Só que, na verdade, vem 8. Porque eu tenho que pôr a cápsula do café e a cápsula do leite, né? Então, ela vem nessa média de 8 cápsulas por caixa. Eu vi que tá com a linha, eu não sei se é edição limitada ou o quê, do Starbucks. A caixa do Starbucks vem com 12. Aí, eu não olhei direito se vem, né? Uma do café e uma do leite, que você tem que pôr. Ou se vem 12 já prontas, assim, né? Que você não tem que misturar 2 cápsulas. Então, aqui veio 8 cápsulas do leite e 8 do café. E o chocotino também. Vem 8 cápsulas do leite e 8 do café. Então, esse aqui foi o unboxing da cafeteira Doce Gusto da Arno. Da marca da Arno. E eu vi que tem as cápsulas reutilizável pra se colocar. Eu não sei se eu vou achar aqui na minha cidade, eu só vou ter que comprar pela internet. Mas, assim que eu arrumar elas, eu venho mostrar como que utiliza essas cápsulas reutilizável. E, em breve, vai ter vídeo no canal mostrando como que usa a cafeteira. E eu vou falar se eu gostei dela mesmo ou não. Eu vou explicar tudo certinho. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam aqui embaixo no canal. Ativem o sininho de notificação se gostaram desse vídeo. Compartilha com os amigos para que eles vejam como que vem a cafeteira. Às vezes, a pessoa fica com receio de comprar pela internet porque não sabe como vem. E vocês viram que ela vem bem embalada, não tem risco de quebra. E eu super recomendo a compra pelo site. Que vocês conseguem adquirir com um preço mais reduzido do que nas lojas. Então, é isso daí. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.